Quinta-feira, no dia 13, ocorreu esse fato aí, esse fato, esse homicídio, né, no dia 13 do 8, na quinta-feira, em uma tradicional feira da cidade de Trindade, né. E as informações que tinha preliminarmente é que seria um veículo aí, um Honda City cinza, né, que havia deixado um ocupante dele nessa feira e o mesmo havia praticado esse homicídio, né, e posteriormente esse veículo teria dado fuga, né, pra esse autor aí, esse meliante. Aspirante, essa jovem que foi assassinada, 16 anos só, ela pertencia à facção criminosa? É positivo, Mariana. Essa jovem aí, apesar da pouca idade, né, do rosto de criança, né, ela foi assassinada aí, porém, ela participava sim, né, a informação que participava sim de uma facção criminosa, inclusive com passagens aí pelo crime de homicídio, né, e era bem atuante no tráfico de drogas da região. Então, assim, uma jovem, né, uma menina que era bem conhecida por nós, pelas Forças de Segurança Pública. Tão jovem, né, já envolvida no mundo do crime. Aspirante, e esse homem que foi preso, em que circunstâncias aconteceu essa prisão? Então, é de posse das informações, né, de que seria um veículo, um Honda City de cor cinza, no dia 15 do 8, né, dois dias depois do fato, as equipes do 22º Batalhão de Trindade intensificaram o patrulhamento pra poder tentar encontrar, né, esse autor. E, no dia 15, a equipe do Tático conseguiu visualizar em patrulhamento aí um veículo que trafegava na GO dos Romeiros, né, de Trindade, sentido Goiânia. E, diante da suspeição, procedeu à abordagem, né, e verificou que se tratava de um motorista de aplicativo, né, um motorista de aplicativo que conduziu o passageiro. E, por incrível que pareça, era o mesmo passageiro que ele o havia deixado na feira, na quinta-feira, né. A equipe, então, na entrevista e na busca pessoal conseguiu localizar ali com o passageiro, né, que é o suposto autor do crime de homicídio, localizou uma porção de cocaína e o mesmo levou a equipe até a sua residência. Chegando na residência, conseguiu localizar um quilo de maconha e a possível pistola que foi utilizada pra praticar o crime, além das munições que foram encontradas, cápsulas, né, na cena do crime dessa jovem. Aspirante, vamos até deixar frisada a foto dela aí, assim, é muito triste, né, gente, uma menina de 16 anos, tão novinha, já aliciada pra trabalhar com tráfico, já fazendo parte de facção criminosa e teve a vida interrompida de uma forma tão breve, foi embora tão cedo porque se envolveu com gente errada, com coisa errada.